Estes batinhos Estes batinhos Não apareces tu nem apareço eu Vai para lá E ele filme o que? Ele filme o que? Ele filme o que? Anda para aqui dentro Anda para aqui dentro Temos aí onde os loiros giros Exato Pode chegar de baixo Veja Mais um! mais ou mais ok, thank you tira os tchau até a fim mas não tens outra vez como é que se chama? como é que se chama ele? Gonçalo Gonçalo faz assim vamos lá vai no pau foi na pancha do cairo vamos entrar não vá eu estou tenho paciência "? não 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 E aí 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 E aí